Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Lá, vale o inscrito o mesmo, policiais usavam o talão do bicho em delegacia. Especial 60 anos, uma edição histórica, você vai saber a respeito dos 60 anos do seu Jornal Dia. No Guia Show do Azeio Dia, irresistível, você vai saber a respeito do Nobre e mais. Ainda no Guia Show do Azeio, Débora via Eva. Você vai saber a respeito de um computador que criou a visão, né, do qual é o Espada de Bracir. O professor do Estado vai ganhar bônus de 300 reais, as notícias estão na coluna do Uniforme do Dia. Estas outras notícias de cabo de dia, você vai saber junto com algumas notícias em site ou fuxilo. Hoje tem o seu número 6,00, com o seu smartphone já, sem unição. Com o seu smartphone já, sem unição. Você pediu, a promoção voltou junto com o 7,00 e ganhou o smartphone. Então, você pode ganhar o celular ZTE na promoção Vivo Vivo 455, mas na internet do Brasil 10 megas. O Jornal é ruim em começar a tocar. Você vai saber, vamos mais, o Jornal André Moite já está lá pra você. O Jornal André Moite já está lá pra você. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz do seu DAI, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Minha Dinha Velha Opsena Um casal de velhinhos estava conversando e o velho disse Se eu fico sem você, passa cada cabeça pela minha cabeça E a velha falou Se eu fico sem você, passa pela cabeça Ou, você passa cada cabeça pela minha coisa As notícias, por favor 6 WLS WLS Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X De notícias até O fim Aê E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Lá, vale o escrito mesmo Policiais usavam o talão do bicho em delegacia Na unidade inteira e apontada como escritório do crime Pela corrigidora de polícia civil, ministra e público Em inspeção, encontrou blocos do jogo sendo usados pelos agentes Que foram presos e acusados de receber propina da máfia de caça-miquês Detalhes na página 4 do dia Em especial, 60 anos Uma edição estoica Não perca, no próximo domingo Cadernos especiais Com as seis décadas da trajetória do jornal dia Na coluna, concurso e empregos Na página, adivinha? 24 Exército tem 2.280 vagas temporárias Agências oferecem 4.593 oportunidades Na página 30 Na sessão Paris Ex-BBB André Calboy Executado Polícia teme que viúva de calboy Também seja assassinada Na página 22 Na sessão Economia Fim da exenção de imposto Faz preço do leite Da carne E do ônibus subir Os seus estudos das promoções Mulher Moderna E Justin Bieber Estão na página 63 do dia Tá, gente? Na página 6 Na coluna Informe do dia Professor do Estado Vai ganhar bônus de 300 reais Prêmio sairá em julho Quando será incorporada Parceira do Nova Escola No Guia Show e Lazer do dia Irresistível Do nobre esqueceu da dieta Para provar petisco Símbolo do Rio No ranking dos bolinhos Feito pelo Show e Lazer Ainda no Guia Show e Lazer X-Men Primeira classe 30 convites Novo filme da série Estreia E vai agradar os fãs Saudosos da HQ Ou seja Vai estar em quadrinhos É Ainda no Guia Show e Lazer Débora Vira Eva Ilustrador Criou a visão do paraíso Para os 30 anos da VIP Fez a atriz Encarnar Mulher de Adão E agora As notícias do site O Fuxico Tiaguinho Anuncia em breve Sua saída do grupo Exalta Samba Vocalista Adiantou o assunto Em seu Twitter O vocalista Exalta Samba Tiaguinho Usou seu Twitter Para tranquilizar E esclarecer os fãs Sobre sua saída Do grupo de pagode Ele escreveu Sempre foi muito transparente E vai explicar No domingo Dia 5 Ao vivo Durante o Domingão Faustão Na Globo Os novos rumos Da banda de pagode E deu pistas De que realmente Vai seguir carreira só Sempre fui muito transparente Com vocês Até porque Se estou onde estou Devo isso a todos vocês E mais ninguém Vocês me abraçaram Portanto Domingão Faustão Explicaremos para todos vocês O que acontecerá com o grupo Nesse ano E no ano que vem Tudo muito natural E transparente Sempre acompanhado Da verdade Que sempre fez parte Da nossa relação Durante todos esses anos Nunca deixe de sonhar Acredite no seu sonho E no seu potencial Tudo que consegui Foi assim Com fé Dedicação E unidade Fica a dica Publicou ele A assessoria De imprensa Do Exaltação Ela falou para O Fuxico Que o problema Do Faustão Será ao vivo E por isso Não pode adiantar O que será anunciado Na atração Valendo então O pronunciamento De Tiaguinho No seu Ou em seu Microblog E agora A última Do jornal André Amorim E a última Do jornal André Amorim Jornal cheio De notícias Até o fim Cantor Manuel Otero Morre em São Paulo Artista espanhol Estava internado Desde maio Devido a um câncer No fígado Nesta quinta-feira Dia 2 O cantor espanhol Manuel Otero De 63 anos Morreu em São Paulo Onde morava O artista Que ficou famoso Por suas canções românticas Nas décadas de 70 E 80 Estava internado Desde o dia 30 Nos Fuital das Lincas Na capital Para tratar Um câncer de fígado Que foi descoberto Em um estado avançado O corpo de Manuel Otero Será cremado No cemitério de Santos O artista Nasceu em Madrid Fruto da união De um barítono E uma atriz Aos 14 anos Começou a estudar canto Com sua madrinha Uma professora de piano Diretor do qual Ela tem uma mônica de Madrid Em 75 Ele gravou Seu primeiro disco Que fez muito sucesso No Brasil E em outros países latinos Nas duas com a atriz Ele cantou Maria José Cantul Com quem teve um filho Manuel Otero Jr Anos mais tarde E o casal Seja gostou Manuel que tem Entre seus maiores sucessos Boelboati Deia Mujer E Que Edea Serra Obidarte Realizou seu último show Em São Paulo No ano passado Neste mesmo ano Ele se apresentou Nos Estados Unidos Colômbia Venezuela Bolívia Muito bem Muito obrigado Eu acompanho A audiência O A audiência Fullest Com E Tchau, tchau.